Olá, eu sou o chefe Dalton Rangel do Duelo de Mães e hoje eu venho dar dicas aqui pra vocês fazerem o melhor risoto. Pra mim é um grande mito todo mundo que diz que você precisa mexer o risoto o tempo inteiro. Eu fui o chefe que já falei isso lá atrás, mas depois, quando eu comecei a trabalhar e também expandir as minhas técnicas, eu descobri que você não precisa mexer o risoto o tempo inteiro pra soltar o amido dele. Você precisa fazer na etapa final. O risoto não aceita desaforo, fogo baixo jamais, fogo médio pra alto ele adora, porque daí ele cozinha no tempo que normalmente vai de 20 a 25 minutos e o arroz não absorve tanta umidade, não absorve tanta água e ele cozinha por inteiro. Então, se colocar muito baixo o fogo, a probabilidade de ficar um risoto empapado e com o grão mole é muito grande. Por isso, médio pra alto sempre. O risoto normalmente a gente sempre banha 3 doses de caldo. Então você começa selando ele, coloca o vinho branco, aí daí você vai acrescentar a primeira dose de caldo. Ele vai ressecar, você vai acrescentar a segunda. Ele vai ressecar e você vai acrescentar a terceira. Isso por quê? Se você colocar todo o caldo no início, pode ser que ele evapore antes do risoto ficar cozido. Se você colocar de menos, ele vai queimar no fundo. Então o risoto, ele é feito de pouco em pouco pra você sentir a textura do arroz e finalizar ele no momento correto. Nem muito duro, nem muito mole. Por isso que o caldo sempre entra aos poucos. Risoto, como eu disse, não aceita desaforo. Então quando você faz, você já precisa servir imediatamente. E sempre caldoso. O risoto não é uma pelota, não é um unidos venceremos. É um arroz caldoso. Até ele chegar na mesa, o arroz sempre continua absorvendo o caldo. Então sirva ele sempre molhadinho, finalize ele com parmesão e manteiga no final, fora do fogo. Desligou, queijo parmesão, manteiga. Bata bem pra dar cremosidade e sirva ele muito cremoso. Se ele for pra geladeira, gente, depois de pronto, você vai ter que fazer arantines, você vai ter que fazer qualquer outra coisa. Mas risoto não vai ser mais. O risoto não vai ser mais. O risoto não vai ser mais. Então, a gente vai fazer arantines,